Explodiu meu coração, feito bomba no São João Pantanece sem as mãos, pelas suas costas nuas Vi estrela no salão, lua cheio de balão Que os olhos de fogueira, me queimando de paixão Chão batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João da Roça Roça de milho, roça meu filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim, teu corpo em mim Roça de milho, roça João filho, roça sim, seu corpo em mim Roça mulata, roça batata, roça sim Teu corpo em mim, explodiu meu coração Feito bomba no São João